Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon, gente. Hoje eu vim trazer, vim inaugurar um novo quadro aqui, que é a escalada de preços da categoria Trail aqui do Brasil. Então, se eu deixar alguma moto de fora aqui, vocês me perdoem, deixa nos comentários aqui, tá bom? Mas eu peguei as motos mais populares, né? Algumas das mais populares e algumas nem tanto ali, pra gente trocar uma ideia no valor de preço, tá? Então, são todos motos monocilíndrico que eu vou apresentar aqui. Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que está a escalada de preços aqui no Brasilzão, principalmente nessa categoria que a maioria dos brasileiros gostam. Então, eu vou trazer aqui pra vocês, eu acho que esse vídeo é inédito, eu não vi nada igual no YouTube ainda. Então, se você vê em outros canais, com toda certeza eles copiaram desse vídeo que eu vou falar pra vocês agora. Então, esse quadro se chama a escalada de preços na categoria Trail. Depois eu vou trazer outros na categoria Street, na categoria das Cub, enfim, tá? Então, a gente vai trocar uma ideia aqui. Lembrando que se você precisar, não segura o corretor Santana na descrição do link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias. E também, aproveita pra se inscrever aqui embaixo. Ativa o sininho, porque a vez o YouTube tira o sininho da galera. E bora assistir o vídeo que tá muito legal. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós já com a primeira moto, tá? E essa daqui já é a SH-I175. Uma moto aí que tem uma vertente aqui que parece da BMW, né? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Essa vertente aqui que parece da BMW, né? O Nestorzinho Severo. Mas também tem essa daqui também. E você vê que o preço dela chega por R$ 22 mil na loja. Tem muita gente que tá comprando essa moto, tá gostando, né? Eu, assim, nunca andei numa moto dessa. Nunca vi de perto, tá? Na verdade, eu acho que eu vi uma ou duas Shinerai em toda a minha vida. De resto, eu não vi mais nenhuma. Mas tem quem gosta dessa moto, viu? Tem quem comprou e tá gostando. Mas também tem aquelas pessoas que estão comprando e tá tendo muito problema. Principalmente na hora de emplacar. Porque compra essa daqui e quando chega lá o documento, né? O chassi, né? Da moto tá registrada nessa daqui e tá tendo alguns problemas, sabe? Abram os olhos. Mas aqui vocês podem ver R$ 22 mil no seu maior preço pra R$ 13.990. Essa daqui já é a versão 2024. Acredito eu que já seja a injetar. Então você vê que ela tem uma escalada de preço de R$ 14 mil pra R$ 22 mil. É lógico que a versão mais barata é essa daqui, Nestorzinho Severo, né? Mas também tem as outras versões que a galera gosta bastante. A outra versão, né? São duas. E a outra moto que eu queria trazer pra vocês é justamente a Bross, meus amigos. Olha a Bross, a escalada de preço, tá? A Bross hoje, no site WebMotos, ela tá saindo o menor preço da Bross por R$ 23.397. E ela vai até mais ou menos ali, ó, R$ 30 mil. Olha a escalada de preço. Ela sai de R$ 23 mil pra R$ 30 mil. Meus amigos, é muito caro, né? Então a gente vê que ela sai de um valor e chega no outro bem extremo. É uma coisa assim surreal se a gente parar pra analisar, né? Mas fazer o que, né, meus amigos? É isso. A gente não pode... A única coisa que a gente pode fazer é não pagar esses valores aqui, né? O dinheiro é de cada um. Cada um tem sua mentalidade, sabe onde aperta. Mas, cara, de R$ 23 mil pra R$ 30 mil numa Bross é complicado, né, meus amigos? Lembrando que essa Bross aqui foi aquela que recebeu as atualizações. Ganhou o novo painel Porto USB, né? Ganhou o ABS na dianteira. Regulador de corrente, tá? Então é uma moto que ela tá bem completinha. A Bross agora, por mais que ela perdeu potência, ela tá bem completinha. Então, cara, os lojistas vão espetar no preço mesmo. Você tem que abrir o olho. Outra moto também que eu separei aqui é a NH-190. Olha só que interessante, tá? A NH-190 é uma moto ali na pegada da XR-190. Também tem iluminação full LED, ABS também. É uma motinha muito interessante. Mas, tá, se eu falar alguma besteira aqui, me corrijam nos comentários. Eu não oculto comentário de ninguém, tá? Nessa parte eu sou totalmente boa. Pode me questionar, pode me criticar, não tem problema nenhum. E aqui, vocês estão vendo, né, R$ 20 mil. O maior preço da NH-190. Se a gente colocar o menor, a gente consegue achar por R$ 18,5. É lógico que não vai ter um preço tão alto nessa moto, porque essa moto já não vende muito. Então, vocês estão vendo como que equilibra o mercado só de você não aceitar pagar muito caro numa moto. Aqui já está um exemplo, né? Uma variação de R$ 1.000 da mais barata pra mais cara. Outra moto da Davra é a NH-190. Vocês podem ver que a NH, no seu valor mais alto, ela tá por R$ 25,5 no site WebMotor. Isso aqui também significa uma moto que não sai muito. Por isso que ela não tem uma variação de preço tão grande. Mas ainda assim, a gente pode ver que é uma moto muito interessante. Também tem ABS, também tem um motor de 300 cilindrados com 24 cavalos. É uma moto que é totalmente atualizada, né? Por assim dizer. Mas é aquilo, né, meus amigos? Não tem muita saída por ser Dafra. Então, a Dafra é meio complicada aqui no Brasil. Então, a galera não confia muito. E é mais um exemplo de que se deixar a moto mofando lá, eles abaixam o valor, tá bom? Mais uma aqui. Vamos ver aqui o menor preço. Então, ela sai de R$ 23.900, R$ 24.000, pra R$ 25,5. É uma escalada bem menor. E aqui agora vai começar, né? Eu mostrei a Broiz pra vocês. E aqui agora vai começar o chicote estralar, meus amigos. Aqui a gente tem a XRE 190 na sua escalada de preço. Vamos colocar aqui o menor preço, por enquanto. A gente vê que a versão 2024, ainda antes da atualização, sai por R$ 22.400, no seu preço mais baixo. E se a gente colocar no maior preço, ela chega aí numa bagatela. Opa! Ela chega, eu abri aqui sem querer, vamos ver. Ela chega na sua bagatela aqui por R$ 27.600, desconsidera isso daqui, mas R$ 27.600 é um valor bem grande, né, meus amigos? E a gente pode ver que nem a versão mais nova dela, você consegue achar por R$ 27.000. Tem loja que perde a noção mesmo, né? Mas aqui, ó, você já vê que já tem a versão nova sendo vendida, tá? Eu acho que é alguma coisa de pré-venda, não sei. Mas já tem no site WebMotos pra vender por R$ 25.490 e tem versão 2024 sendo vendida R$ 26.990. Vamos ver por quanto que ela sai, R$ 22.400. E a maior, o maior preço sai por mais ou menos R$ 27.600. Outra moto agora, e tem o carinho da galera, né, pelo menos a versão 2024 é a Lander, meus amigos, exatamente. A Lander, ela tem um teto ali de R$ 33.000, uma Lander, meus amigos, exatamente, né? Que ponto chegando, né? E aqui a gente vê o menor preço da Lander saindo de R$ 24.900. Essa daqui, a da Carareia, na versão 2024 é o KM. E lógico, tinha que ser no Rio de Janeiro, né, meus amigos? Essa escalada, né, de R$ 25.000, basicamente, pra R$ 33.000, meus amigos. Olha só que gap, né? Os lojistas tão fazendo a festa mesmo. Outra moto que tem uma escalada muito grande é a própria XRE... XRE, não, XR300 Tornado L. Olha o valor que chega o teto da Tornado, meus amigos. Olha isso, R$ 38.000, uma Tornado, meus parceiros. É muita coisa, muita coisa mesmo. Isso aqui é surreal, uma moto que não tem vários componentes da Saara chegando no mesmo preço e até mais. Por isso que a moto não tá vendendo tanto, tá, meus amigos? Quem acompanha o canal que já sabe que já mostrei pra vocês 4 meses de produção. E essa moto, no mês passado, no mês retrasado, perdão, produziu 600 unidades e no mês passado produziu 900. Isso, pra Honda, é um número muito baixo, porque só de concessionários a Honda tem mais de R$ 1.200. Então, isso aqui é menos de uma moto por loja. Então, é baixo demais. A gente pode ver que o maior preço tava o R$ 38.000. E o menor preço sai por R$ 30.000, é o preço inicial da Tornado no site WebMotos, tá? Então, de R$ 30.000 pra R$ 40.000. R$ 38.000, né? R$ 38.000, R$ 39.000. E aqui começa, mais uma vez, né? Aquele diálogo sobre a Saara. Temos a versão Adventure por R$ 40.000. R$ 40.000 no valor do pico, né? No teto ali, R$ 40.000. E temos também um menor valor por R$ 30.000. R$ 31.000, basicamente. Rapaz do céu, aonde nós vamos parar, né? Saara e Tornado com um gap de mais de, um pouco menos, né? De R$ 10.000. Na verdade, todas as moda Honda que eu mostrei aqui, elas têm um gap de quase R$ 10.000. Caramba! Então, é isso, meus amigos. Mais um vídeo pra vocês, de uma forma mais diferente agora, né? Uma forma mais dinâmica. Pra mostrar pra vocês como que está a escalada de preços, né? É algo, assim, muito surreal, se a gente parar pra analisar. Porque é uma escalada de preços muito grande, né? Muito grande mesmo. Mas estamos aí pra trazer a informação pra vocês. Lembrando que esse quadro você viu primeiramente aqui no Garage Notícias. Quando você desce, se esse vídeo der certo, muitos outros canais vão replicar, meus amigos. Então, tamo junto. Beijo no coração. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!